Presta atenção nesse flagrante, meninos, por gentileza, coloca aqui na tela pra mim. Um motorista de caminhão foi flagrado dirigindo, olha isso aqui, em zig-zag na GO 060. Eu vou conversar agora ao vivo com o Major Cleiton Martins. Major, está conosco aqui na TV ao vivo. Bom dia. Como que foi esse flagrante? Que risco isso, hein? Bom dia, Manu, Manoela, bom dia a todos. Então, esse cidadão aí, ele foi filmado por condutores de veículos ali na GO 060, entre Goiânia e Trindade. E nós percebemos aí que deve ter havido alguma desavença durante o trânsito, por isso vários condutores, chegou pra nós aí, pelo comando de policiamento rodoviário, essas filmagens aí desse cidadão irresponsável, conduzindo de forma imprudente essa carreta. O Major, e sabe o que aconteceu? Ele estava fazendo isso de propósito? Ele estava alcoolizado? O que foi, hein? Então, Manoela, esse cidadão aí, ele foi localizado posteriormente a essa conduta no município de Senador Canedo, no pátio de uma empresa. Nosso serviço de inteligência conseguiu localizá-lo e ele realmente afirmou que havia discutido no trânsito e, por conta disso, estaria ali fechando um veículo que tentava ultrapassá-lo. Não dá pra acreditar nisso, Major. A gente consegue ver nas imagens que, de fato, o carro vai pra pista da esquerda e ele vai também. Olha lá, olha lá, um momento. O carro vai pra esquerda e aí ele entra na frente. Aí, depois, o carro vem tentar passar pra direita e aí ele volta pra pista da direita. Olha lá, olha lá. O carro tá tentando, de todas as maneiras. O carro foi até pelo acostamento. O carro tava errado. Mas eu compreendo o motorista ali que, numa hora dessa, você quer sair de perto, né, Major? Você quer sair de perto, de trás do veículo. E ele fazendo isso, ou seja, correndo o risco de provocar um acidente, não só com esse veículo preto, que provavelmente era o que ele tava tentando atrapalhar, mas com os outros também, né, Major? É, justamente. Esse cidadão, às vezes, traz ali, de forma irresponsável, por conta de algum desagrado no trânsito, ele coloca em risco a vida desses usuários da rodovia e da população ali, que do entorno, dos passageiros, dos pedestres, né, de forma muito irresponsável. Mas, graças a Deus, nós conseguimos localizá-lo lá no município de Senador Canedo e aplicar as devidas multas, né, e ele vai responder por essa conduta irresponsável aí. Em relação ao trânsito, né, agora, imagina só, Major, se isso aí, esse flagrante foi na Geo 060, né, a caminho de Trindade. Ele foi flagrado em Senador Canedo, o homem ainda dirigiu muito bravinho, né, se ele encontrou mais alguém pelo caminho. É a tal da intolerância no trânsito, que, infelizmente, a gente mostra diariamente aqui a consequência disso, que muitas vezes termina em morte, né? Justamente, o condutor, ele precisa ter em mente que o trânsito não é local de desaguar a sua raiva, né, as suas contrariedades. O trânsito é local de gentileza, nós precisamos ter um trânsito mais tranquilo, onde ali nós precisamos viver, conviver numa sociedade organizada e hordeira, justamente por conta do bem-estar, né, ter a gentileza de ceder a passagem no momento em que o outro deseja avançar. Então, é o local de gentileza, não para a prática de condutas desse tipo. Infelizmente, né, Major, muita gente faz isso, mas o senhor falou uma coisa certa, a gente tem que ter gentileza no trânsito. Se você não vai para o trânsito para ter paz, porque eu sei que é difícil, ah, eu vou dirigir para acalmar, eu sei que é difícil, né? Porque tem tumulto, tem buzina, tem congestionamento, nessa época de férias até que nem tanto. Mas não é o lugar de você, como o Major disse, né, se irritar, descontar a sua raiva, a sua ira, né? Tenha gentileza, do mesmo jeito que você quer chegar a algum lugar, outras pessoas também querem, cada um com a sua necessidade, cada um com a sua urgência, né, gente? Pelo amor de Deus, vivemos em sociedade. Acima de tudo, as pessoas precisam de ter mais tolerância. Major, muito obrigada pela participação ao vivo aqui conosco, viu? Boa semana. Eu que agradeço. O Comando de Policiamento Rodoviário coloca-se à disposição. E qualquer conduta desse tipo, nós disponibilizamos o telefone de denúncia, que é 198, pode entrar em contato com a nossa corporação, que nós vamos estar coibindo esse tipo de atitude aí, que realmente é vexatória. Tá certo, e esse canal é muito importante, viu? 198, tenha sempre registrado, viu? Vai passar pelas rodovias estaduais, né, que cortam aqui o estado de Goiás. Então, pode entrar em contato, 198, percebeu que tá fazendo um zigue-zague, percebeu que o motorista tá acelerando, percebeu que tem criança fora da cadeirinha. Entre em contato, faça sua denúncia, que a polícia tá aqui pra colocar mais paz no trânsito e pra garantir a segurança de todos nas rodovias. Obrigada, Major, mais uma vez. Obrigado, mais uma vez.